Bang Bang foi produzido em preto e branco e narra a saga de um ator de um filme que vive a realidade pessoal e a ficção do personagem sem distinguir uma da outra como objeto involuntário do acaso e das circunstâncias ele busca um sentido e uma saída dessa situação enquanto é perseguido por bandidos um mágico uma fantasia amorosa um bêbado e sua autoimagem a comodicidade os motivos da perseguição as situações os personagens a cenografia os diálogos e a trilha sonora remetem a símbolos metáforas ea recusa de uma possível lógica narrativa uma viagem bem humorada e visualmente moderna